Música Beleza galera, seja bem vindo aqui a mais um sorteio da Solo Sagrado Sorteio Sagrado galera, e novamente com o Clamber Fala aí rapaz, beleza? E agora galera, estamos mais uma vez com a presença do nosso boss E aí pessoal, beleza? Grande Afliz Isso aí, Afliz, o que tem de bom aí pra gente? Fala alguma coisa aí pra nós Cara, de bom tem esse deck aqui, a lenda de batalha Esse deck é o bicho hein Aí galera, deckzão, arena de batalha Lançamento nacional pra galera do Pokémon TCG Que vem dois decks, o Evental, o Xerzas, não é não? Vem muita coisa boa Eu tava contando pra uma Afliz aqui galera Tanto que esse produto, a Copac fez um excelente trabalho né? Realmente, tudo entendeu né? Tem uns Pokémons bons, tem os treinadores E as energias foils né gente? Exatamente Então galera, seis energias Dark Foil e seis de fadas galera Muito da hora Isso aí Aflizão, mandando bem aí ó Valeu Isso aí E aí ô doutor, Clammer Explica mais pra gente aí, que tem mais coisa pra explicar Eu posso me aposentar, a presa já tá sabendo tudo aí Mas e aí, o que você achou dessa coleção aqui? Dessa coleção não, desse produto O produto? Uhum Top demais Top né? É, pra quem não sabe aí ó, tem quatro cartas, duas né? Duas não, três, três cartas aí que são exclusivas do deck Você só vai achar, você só vai achar se comprar o deck Exatamente Essas duas delas são essas aqui ó Um Aivelton, que tem ataque, defesa totalmente, os ataques aqui totalmente diferentes Os pontos de vida são os mesmos, os chernes também, certo? Certo Inclusive a arte alternativa aí também, muito da hora os dois E o Sport, né? O Travel Exatamente O criador aí novo, que é exclusivo do deck Exatamente, galera Ó, cara, tem um box na fanpage da Sol Sagrado Dá uma olhadinha lá pra você saber o que que vem de completo nesse produto, beleza? Lá vai ter a decklist dos dois decks aí, você vê se agrada Como o Montalvo falou, as energias são foils Tem arte alternativa, tem o chernes e o Aivelton normal também dentro do foils dele Exatamente Então tem aqui na loja física e no site também, certo? Isso Pode fazer as compras lá então A vontade, do jeito que quiser Bacana E a Fleezy, o que que vai vir aí de Pokémon TCG? O que que você tava me contando? O que que tá na pré-venda já aí? Ah, minha pré-venda é a box do Mega Charizard, pessoal E vem em miniatura, hein? Miniatura em 3D Cara, muito legal, hein? Exatamente, tá? Que previsão mais ou menos pra chegar aí no site? Dia 30, dia 30 de abril tá chegando, pessoal Se Deus quiser Já tá no site? Já tá no site, já estamos fazendo pré-venda Exatamente, galera Então não perca tempo Se quiser esses produtos, o site da Sol Sagrado está na descrição do vídeo Então vocês podem comprar tanto Já o produto que já está disponível, já foi lançado, certo? O Arena de Batalha E fazer a sua pré-venda da box do Mega Charizard X Que vem a miniatura, como a Fleezy falou Garantir já a sua Exatamente, o site tá na descrição, beleza, galera? E agora o que a galera quer saber Clamber, fala aí O que é que hoje a galera quer saber? Fala pra galera O que é que eles têm que fazer? O vídeo é sobre o quê? Fala aí Ah, o que é que eles têm que fazer? Eu sou o tempo, cara É o que interessa pra todo mundo Isso aí tudo que a gente falou Pô, não tá nem aí Eles já pularam lá pro final Que a gente vê que é o ganhador já Bom, mas antes, né? Tem que curtir aí Certo? Curtir a fanpage Compartilhar o poste de modo público Depois ir no aplicativo Que tá aí O link do aplicativo Tá na descrição do vídeo Bem embaixo Clica aí em ver mais Se não estiver aparecendo Clica em participar E depois cruza os dedinhos aí Faz uma mandica Faz qualquer coisa E reza pra ser você Exatamente, galera Então faça como o Kama falou Na descrição do vídeo, certo? Já tem os links todos Beleza aí A belezinha dos R$50 em compras Então você vai concorrer A R$50 em compras Até a próxima semana Hoje já vamos saber Quem vai ser o grande ganhador Dessa semana, tá? Que aí, quem sabe Já não vai levar Os produtos aí Fazer sua pré-venda Da Megabox Megabox não Da Mega Charizard da Box Ou então complementar aqui No saldinho Do Arena de Batalha Certo? E se você não tá conseguindo Participar de algum jeito aí Volta lá pro início Não faz igual eu falei Lá no Bap Siste tudo É, fica escutando Essas babaquices aqui Essas bobeiras aí Essas três abestadas aqui Hoje eu vou esquecer Né? Passou Eu não posso Eu não posso Não posso falar nada Já tô Demissão em 3, 2, 1 Lamento mas você tá demitindo Falou, galera Cadê o aviso prêmio? Eu tô disponível no mercado agora A partir de hoje Ah, galera E olha, outra coisa Pra gente ir direto pro sorteio Eu vou me ver a seu lado Comenta aí Que é o seguinte, galera Na descrição também tem o link Se não me engano É a última oportunidade Pra você participar Da promoção 500 anos da Sala Sagrada Legal, hein? 15 anos da Sala Sagrada Onde vai dar 500 reais E vale compras Só que a promoção já acabou Já acabou, velho Já acabou, já acabou De 17 De 17 Que foi o ano Que foi o último sorteio Ele tá desinformado Mas dá um desconto O cara já não dorme direito Passa a madrugada Esse óculos escuro É só pra disfarçar Por baixo Aí o olho tá uma braga Aviso pré-firmão Tá valendo 3, 2, 1 Lamentável Tá demitido Todo mundo dando rata hoje, velho Galera, então é o seguinte O aviso parabéns O ganhador Você sabe o nome dele? Não, o nome dele Ah, então aviso pré-firmão 3, 2, 1 Ainda que tal você me falar Uma coisa dela Isso, tá meio barrado aqui Todo mundo vai dançar Isso, tá todo mundo Ó, a gente tá disponível Pra quem precisa de gente Pra fazer vídeo Gravar vídeo Porque não deu certo Mas de qualquer maneira Meus parabéns Pro ganhador Das últimas semanas De 50 reais E também o grande ganhador De 500 reais Independente de você Que tá assistindo Sinta-se abraçado, cara Meus parabéns, beleza? E vamos saber Quem vai ser o grande ganhador Dessa semana Antes que mais alguém Vai ser mandado embora aqui Valeu, galera Forte abraço E vamos lá pro bate-queijo Valeu Deixa a galera curtir O final de semana aí Bom feriadão a todos E é isso aí Valeu, pessoal Um abraço Até mais Isso aí Bom, galera Então vamos nessa Saber quem vai ser o grande ganhador Ou o ganhador Dessa semana Antes que eu seja demitido Aqui, velho Vamos lá, velho Olha só Temos 300 Isso aí Tem uma pessoa participando Então dá uma olhada aí Vê se você encontra Sua foto, tá ligado? Vê se você encontra E rapidão Pra dar mais uma sorte Pra você E eu conheço esse brother aqui, mano Esse sim Eu conheço de algum lugar, hein Vamos nessa, galera Vamos lá Sorteando Lembrando que é apenas um ganhador E vamos ver se o cara Vai fazer tudo certinho Porque semana passada Teve uns 3, 4 Desclassificado, hein Já temos o link Vai lá, galera Sorte Torçam E Benícius Plaza Leal, galera Esse foi o ganhador Vamos dar uma olhada No perfil dele primeiro Ver se o perfil dele é tudo ok Pra participar de sorteios Ok Bom, minha internet Acho que tá bem ruimzinha, né Bom, mas pelo que eu já vi aqui, galera Ele curtiu aqui Compartilhou, na verdade Em modo público O post da semana passada E vamos dar uma olhada aqui, galera Bom, compartilhou em modo público Pelo que eu estou vendo Enquanto minha... né Deixa eu dar um F5 aqui Pra ver se minha internet Carrega as coisas melhor aqui Porque tá bem ruimzinho Pô, às vezes ele não tem nada mesmo Acho que a capa dele que não tem nada A foto dele também não tem É branco, velho O cara tá me trollando, velho Olha isso A capa dele também é branco Putz, foi trollado, velho Olha lá Compartilhamento em modo público, né Todos os sorteios da Solo do Sagrado, né Também tá participando do outro sorteio aqui Que também, né Tudo bem Certo? E vamos dar uma olhada, galera Vamos dar uma olhada aqui nas fotos As fotos também dele é tudo privado praticamente Ok E vamos lá Galera, fora as trollagens Eu tô olhando aqui, tá ligado Ele tem muita postagem também Normal aí De amigos e tudo mais, entendeu É... Tem até postezinho aqui, ó Do story da pressão aí Do Yu-Gi-Oh, entendeu Então o cara também é adepto do Yu-Gi-Oh Beleza, galera Postado aqui também Muitos anos atrás Caramba, velho Caramba Galera, pelo que eu tô vendo O perfil dele Tá, assim, ó Tem postagem pública em 2013 Tá, em 2014 pra frente aqui Não tem mais nada Entendeu Em 2014 tem dois joguinhos aqui Mas o restante não tem mais nada público Pelo menos Entendeu Tudo privado A maioria das coisas Então tem uma foto do perfil dele aqui Mas fotos mesmo Só tem três Entendeu Não tem muita coisa Galera, então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar solo sagrado Tá A equipe da solo sagrado Decidir se o perfil desse aqui É válido ou não Tá Porque tem... Tem... Fora solo sagrado Só tem um sorteio também Então não tem aquela monte De sorteio não Ok Mas de qualquer maneira, galera Vamos ver se ele curtiu Porque compartilhar modo público Ele compartilhou Vinícius Leal, né Vinícius Leal Ó aqui a foto em branco Tá bugado, cara É... O cara tentou trolar Mas acho que vai dar ruim, hein Vai Deixa eu ver Vinícius Leal Ok Beleza Ele compartilhou também Em modo público, certo Então, galera Eu vou deixar solo sagrado Tá Decidir se ele Vai ser o grande ganhador Certo Ou não Caso O perfil dele esteja Né A solo sagrado Na equipe dela Decidir que ele O perfil dele não está válido Pra participar do sorteio Não é um perfil ativo Ou um perfil pra sorteio Qualquer coisa que seja Aí na semana que vem Nós vamos fazer dois sorteios O da semana que vem E esse de novo Certo Agora, caso ele seja válido Né Aí na semana que vem Eu vou falar pra vocês Que foi ok Foi válido E ele com certeza Já recebeu os prêmios Valeu Bom, galera Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Beleza Galera Arrumem o perfil de vocês, galera Não deixa desse jeito aqui Entendeu Porque às vezes Por uma bobeira Entendeu O seu perfil pode ser entendido De maneira errada Ou não Se você está fazendo uma coisa Simplesmente pra ganhar as paradas Também fica complicado Mas a equipe da solo sagrado Vai decidir Ok Vai entrar em contato com o Vinícius Com certeza Vai conversar com ele Galera Eu vou ficando por aqui Beleza Até a semana que vem Então com mais um sorteio Da solo sagrado E torçam, galera Torçam Pra vocês ganharem Na próxima semana E também é, né Deixa sua opinião Você acha que o perfil Do Vinícius Léo Tá válido? Coloca aí no comentário Valeu, galera Forte abraço E Fui! And we can be together, baby As long as skies are blue